Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Meu medo vai embora se você, se você me olha Meu medo vai embora quando você me olha Meu medo vai embora se você, se você me olha Meu medo vai embora quando você me olha Teu olhar é uma luz no fim do túnel Teu sorriso é sossego Teu abraço é calor no fim de junho Teu colo, meu aconchego Eu me esqueço em teus braços Se deixar nem me lembro Meu tempo, meu espaço Meu mais seguro esconderijo Teu olhar, meu mundo protegido Meu medo vai embora Se você, se você me olha Meu medo vai embora Quando você me olha Meu medo vai embora Se você, se você me olha Meu medo vai embora Quando você me olha Quando você me olha Meu medo vai embora Meu medo vai embora Meu medo vai embora Se você, se você me olha Meu medo vai embora Se você, se você me olha